Salve, salve galerinha, beleza? Bem-vindo ao canal Overnoob. Se você não é inscrito, galera, já deixa aí a sua inscrição no nosso canal, deixa aquele like e vamos pro vídeo. Bom, galera, é o seguinte, pra quem tá tendo dificuldade de jogar o Eurotrux Simulator 2 Multiplayer, original da Steam, tá, galera? Original da Steam. Depois da atualização de hoje, dia 29 de 11 de 2016, a desenvolvedora do jogo Eurotrux Simulator lançou um patch, ou seja, galera, uma atualização pro jogo, beleza? Então, o que que acontece? Esse patch, galera, tá impedindo a galera aí de tá jogando o Multiplayer, tá? Os desenvolvedores do Multiplayer, galera, já estão trabalhando na atualização do Multiplayer pra nova versão do update do Eurotrux Simulator, beleza? O update, galera, do Eurotrux Simulator que teve, foi essa daqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Cadê? Só um minuto. Vou abrir aqui, eu já mostro pra vocês a atualização que teve. E tem 20 mil pessoas em jogo, né, no Eurotrux Simulator agora. Essa promoção aí que teve da... De Primavera da Steam, o jogo vendeu pra cacete, né, galera? E deixa eu entrar aqui novamente, galera, porque deu zebra, né? Será que é em notícias, galera? Aqui, ó. Bom, galera, saiu esse update aqui, ó, update 1.26, tá? Acrescentou muitas coisas aqui, vocês podem depois estar lendo com calma o que foi acrescentado. Mas eu quero falar pra vocês como vocês vão resolver esse problema do update 1.26. Vocês vão estar voltando pro update anterior, o 1.25, pra vocês poderem estar temporariamente, galerinha, jogando o Eurotrux online. Vocês vão continuar jogando online, beleza? Então, o que é que vocês vão fazer, ó? Vocês vêm aqui na biblioteca de vocês, em jogos, clica em cima do Eurotrux, botão direito do mouse, vem em propriedades, betas. Aí aqui, galera, ó, selecione de que beta deseja participar. Aí o que é que vocês vão fazer? Vocês vão ter que fazer novamente o download da versão 1.25, galera, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Essa daqui, vocês vão clicar nela e vai dar um fechar, beleza, galera? A atualização minha tá pausada, né? Mas deixa eu despausar ela aqui. Cadê? Gerenciador de downloads, tá aqui. Atualização suspensa, galera, porque eu tinha parado ela pra fazer o vídeo pra vocês, explicando como que vocês vão estar retornando, tá? Mas quando vocês clicarem lá pra atualizar, ele já vai começar a voltar pra versão anterior, tá, galerinha? E aí é só vocês deixarem fazer novamente o download. O problema aqui é quase 1GB, mas vai dar pra vocês aí que tá tendo esse problema das versões aí que não tá abrindo o multiplayer, ó. Quando vocês tentam, galera, abrir o multiplayer, vai dar esse erro aqui, ó. Já vou mostrar pra vocês também, ó. Vocês vão lá, tentam abrir o multiplayer e dar esse erro aqui, ó. Uni Support Game Version Detect. To play you need to rave rerum truque simulator. Desculpa aí, galera, que meu inglês é péssimo, tá? E vai dar esse fatal erro aqui. Então, pra vocês resolverem esse problema e continuarem estar jogando online, vocês vão voltar pra atualização que tava antes, que é a 1.25, que é dessa maneira que eu expliquei, beleza? Ó, então, galera, vou recapitular. Vocês vêm aqui em biblioteca, o meu já tá baixando, tá, galera? Vocês vêm aqui, ó, em cima do Eletruque Simulator, clica com o botão direito do mouse, vem em propriedades, em betas, e aqui, galera, vocês escolhem, tem um monte aqui, ó. Vocês escolhem essa daqui, ó. É a única que tá 1.25, vocês tão vendo? Essa aqui tá 1.25 aqui, ó. Vocês vão escolherem ela. Quando vocês clicarem em fechar, ela já vai tá baixando, tá? O meu tava pausado, porque eu pausei pra fazer o vídeo pra vocês. Então, galera, depois que voltar a funcionar, eu vou deixar fazer o update aqui, vou pausar o vídeo, aí eu volto mostrando pra vocês que estão funcionando perfeitamente, beleza? Então, já vou... Então, galerinha, é o seguinte, olha. Depois que vocês atualizarem, voltarem pra versão anterior do multiplayer, deixa eu abrir meu Steam novamente aqui. Olha, galera, atualização voltou pra update 1.25, tá? Aí vocês não precisam instalar novamente o Truques MP, ok? Aí agora é só vocês abrirem o jogo e jogar. Eu vou tá abrindo aqui, vou dar uma pausa de novo no vídeo, porque meu programa vai ter que trocar de tela. E aí eu volto explicando pra vocês, ok? Salve, salve, galerinha. Tamo de volta aqui no vídeo, galera, pra mostrar pra vocês que depois que a gente voltou pra 1.25, que o multiplayer do Euro Truck tá funcionando, tá, galera? Então, depois que sair a nova atualização do multiplayer pra 1.26, vocês vão ter que baixar a atualização do multiplayer, atualizar e voltar o jogo pra versão 1.26, tá? Mas enquanto isso, vocês podem ir jogando na 1.25, igual vocês estavam jogando antes, normalmente, beleza? Tô entrando aqui no servidor só pra mostrar pra vocês que vai tá tudo funcionando de boa lá, o multiplayer rodando tranquilamente, beleza? Eu entrei nesse servidor aqui da América do Brasil aqui, né? O servidor da América, aliás. Porque é um servidor pra nós brasileiros que tem menos lag no servidor, ok? Então a gente vai dar um dirigir pra gente ver se a gente conecta no servidor igual antes e se a gente consegue jogar o multiplayer. Bom, galera, conseguimos conectar, ó. Vocês podem ver aí, galerinha, ó. Tem um carinha aqui perto de mim, né? E... Aí, galerinha, ó. Rodando de boa. Olha lá, ele lá, a bolinha azul dele, ó. Então é isso daí, galera. Após a atualização do Eurotruto do dia 29 de novembro, as pessoas não estavam conseguindo acessar o multiplayer, né? Jogar o multiplayer do jogo. Aí eu resolvi fazer esse tutorialzinho pra vocês aí, pra explicar como vocês vão voltar o jogo pra 1.25 e continuar jogando o multiplayer até a galerinha do multiplayer atualizar também pra 1.26, beleza? Então tá aí tudo funcionando de boa. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal pra mais dicas de Eurotruto Simulator 2 e outros games. E valeu, galerinha. Falou! Tchau, tchau.